Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Hoje a gente tem uma convidada super especial. A gente vai falar um pouquinho de outro assunto que não economia e finanças, mas a gente vai falar de amor, de dedicação, de carinho, de uma vida olhando para as pessoas que precisam de apoio e de carinho. Vocês vão ver quem é a minha convidada, Alice Kirten, é a mãe do Guga. Tudo bem, Alice? Tudo bem, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Alice está aqui, não é só porque ela é a mãe do Guga, isso já seria maravilhoso, porque a gente aqui na casa ama o Guga, você sabe, mas Alice está aqui também para falar do Instituto Guga. O Instituto, ele nasceu no ano que o Guga virou o número um do mundo, ou seja, ele se abrindo para o mundo e também ele e a família dele, Alice, se abrindo para atender pessoas carentes, pessoas carentes e deficientes, né, que o Instituto... É, a gente tem esses dois grandes focos, a inclusão da pessoa com deficiência e a utilização do esporte como uma ferramenta educacional para crianças que têm menos oportunidade do que nós. Então foi criada há 19 anos. Isso. E hoje, tem qual o tamanho, quantas crianças? Explica para a gente como é que está o Instituto. Eu vou te contrariar um pouquinho, você disse que nós não temos nada a ver com investimentos. Ah, tem! Mas nós temos a ver com investimento social. Ah, isso aí! O Instituto foi criado na realidade exatamente porque a gente fazia muitos trabalhos de filantropia, né? Eu sou voluntária desde os meus 14 anos de idade. Então, no ano de 2000, já com a carreira do Guga, assim, ascensão, já tendo ganho o primeiro Rolangarro, achamos que devíamos criar uma instituição que pensasse em investimento social, né? E não em filantropia. E por isso, então, que nós criamos o Instituto. Bem, hoje, depois de 19 anos, nós atuamos com um dos projetos, inclusive, que a Genial é nossa grande parceira, que chama Fundo de Apoio a Projetos Sociais. E já estamos em 187 municípios do estado de Santa Catarina. O que é esse projeto? Esse projeto beneficia as instituições que atendem pessoas com deficiência. Então, as instituições apresentam um projeto que melhore a sua instituição, nós beneficiamos financeiramente e damos capacitação e também fizemos uma visita técnica, percorremos por todos, para acompanhar todo o desenvolvimento daquela instituição. Porque, para nós, não é interessante fazermos tudo. Nós também pensamos em melhorar, enfim, incentivar e dar condições que as outras instituições também o fazem. Não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E esse é o projeto grande de inclusão. Inclusão no mercado de trabalho, inclusão na educação, enfim, no lazer. Inclusão, de um modo geral, junto à pessoa com deficiência. E o outro, nós temos um outro grande projeto, chama Campeões da Vida, onde atendemos 680 crianças e jovens, de 7 a 15 anos. Crianças em sete núcleos diferentes, cada uma com 100 crianças, 50 de manhã e 50 de tarde. Com pessoas com deficiência incluídas também. Temos 20 pessoas com deficiência de uma cooperativa, principalmente pessoas com síndrome de Down, que são incluídas nos projetos de lazer. Esses projetos são realizados no contraturno escolar e é utilizado o esporte, a cultura, a educação, a arte, a música, como instrumentos para a gente conseguir também a inclusão no mundo, no mundo social e oportunizar. O grande objetivo é dar oportunidades, mostrar o que existe nesse mundo que eles talvez não tenham acesso. E a gente tem grandes resultados. Das nossos educandos, nós já temos hoje professores no instituto, temos hoje estagiários fazendo universidade, porque a gente consegue acompanhá-los assim até eles saírem com 15, 16 anos e dentro de um, dois anos conseguimos uma bolsa de estudo para a universidade. Então, a gente tem muitos resultados. Temos já daí formados arquitetos. No nosso grupo Guga Kirten, temos pessoas trabalhando na área da escola Guga, na área financeira da empresa, todas vindo dos nossos projetos. E você tem noção de quantas crianças já passaram por lá nesses 19 anos? Nós temos um público, as crianças, eu acho que são umas 4 mil mais ou menos, que a gente tem mais ou menos uns 5 mil crianças que já passaram. Mas o nosso público todo, a gente já atendeu mais de 50 mil pessoas em termos do outro projeto, junto aos deficientes. Então, a gente tem assim um atendimento. A gente até não se preocupa muito em número, preocupamos muito na qualidade daquilo que a gente dá, sabe? Então, isso que é o nosso maior resultado, o maior número é você ter conseguido tirar aquela pessoa de alguma situação que não estava muito confortável para ela, não tinha, sei lá, uma grande razão de vida melhor e poder dar outras condições de vida para ela. Qual é a criança alvo dos programas de vocês? A gente sempre elege uma comunidade na periferia, enfim, o entorno de algum morro, onde tenha uma escola pública e tenha uma condição de a gente poder desenvolver o projeto. Nós não temos nenhum lugar próprio, usamos sempre os lugares que são ociosos durante o dia. Por exemplo, uma associação do Ministério Público, é lá que a gente faz um projeto, porque eles usam só à noite e final de semana, nós usamos de dia. Associação Catarinense de Medicina, outro projeto. Enfim, então a gente usa esses lugares que são de outros, para que a gente não precise gastar nisso e gastar só no projeto, e são parcerias que se fazem. Então, esses sete núcleos são bem distribuídos para que a gente possa também atender várias clientelas de periferia, em diversos polos também, porque não é só em Florianópolis, é na grande Florianópolis, Palhoça, Biguassu, São José, Florianópolis, onde a gente desenvolve com essas crianças. Um outro projeto muito interessante que a gente tem é o de cuidador terapêutico. Já é o nono ano que a gente está fazendo esses cursos, e a gente forma todos os anos em uma média de 60 a 80 profissionais que ficam aptos a trabalhar como cuidadores, de crianças, crianças especiais, de idosos. É um curso de seis meses muito requisitado, a gente sempre tem uma fila de espera para fazer, porque a nossa clientela hoje em dia é um grande filão, né, você trabalhar como cuidador, porque o nosso idoso está vivendo mais tempo, enfim, a nossa criança com deficiência também tem mais condições de conviver, e os pais também precisam trabalhar, então você tem que ter um cuidador. É um curso também que é muito conhecido e conceituado dentro do Instituto. E qual que é o orçamento, quanto que vocês gastam por ano? Olha, nós esse ano investimos, eu sempre digo, investimos no social em torno de 4 milhões e meio, né, e para o ano uma previsão de 5, 5,200, é um valor alto, né, para uma ONG, e vivemos, obviamente, de parceiros, né, parceiros. Como a genial. Como a genial, começando com as empresas do grupo Guga Kirtin, que é da família, né, porque eu acho que a gente sempre tem que começar com as coisas da gente, tem que dar o exemplo. E aí temos grandes parceiros, né, e hoje em dia estamos trabalhando muito com o marketing de causa, que que é isso, é dar um valor agregado ao produto, né, você vender um produto e dar um percentual ao Instituto em cima disso. É uma forma muito diferente de você ter um patrocínio também, né, você cria produtos, você tem um produto em cima disso, nós estamos roupas, por exemplo. Da marca Guga? Não, não, de outras. Por exemplo, eu estou com uma calça da acostamento. O acostamento é uma marca de roupa. E ela, em cima de produtos da linha Yang, ela dá um percentual ao Instituto. E assim já a gente tem parceiros diferentes, assim, sabe, porque aí você não precisa, você trabalha em cima do produto, você faz todo o marketing em cima daquele produto, fazendo com que as pessoas vejam que além de comprá-lo e usá-lo, você ainda está ajudando uma instituição. E você que toca, você é presidente do... Eu sou presidente, nós temos uma equipe, hoje nós estamos com mais 56 pessoas entre estagiários e funcionários, né, é bastante também para o Instituto, porque cada projeto desse que atende 100 crianças, a gente tem um grupo multidisciplinar, com assistente social, psicólogo, pedagogo, educador físico, e um estagiário de cada área, para que a gente possa também evoluir e dar condições e formação aos estagiários, para que quando eles saem do Instituto, eles possam também usar essa metodologia, que é uma metodologia própria, e os nossos conhecimentos no trabalho, onde eles forem. É mais uma forma de você disseminar essa nossa forma de ensinar, educar, incluir. E o Guga aparece lá de vez em quando, para a criançada? Aparece, não muito, menos do que queríamos, mas aparece. Deve ser uma festa. Mas é uma festa. Quando ele aparece aqui, é uma festa, imagina, para a criançada, deve ser uma festa, imagino. Ah, então, olha, Alice, eu te agradeço muito a sua presença aqui, eu sei que você tem uma história de vida, de dedicação, né, de sempre ser voluntária, como é que isso transformou a sua vida? Que ele faça um pouquinho de você, como é que isso transforma a sua vida? Já que você está em uma vida de sucesso, os seus meninos são um sucesso, os meninos, né? O Guga e o Rafael, que é empresário também, eles, como é que isso transforma o que você sente? Você como pessoa? Na realidade, eu acho que na vida você tem objetivos, né? Eu alcancei o meu, fiz a minha universidade, trabalho desde os 14 anos de idade também, não sou só voluntária, também trabalho, sempre me mantive. E construí uma vida, né? Logo que eu saí da universidade, participei de um concurso com 13 pessoas, a única recém-formada, tive a grande oportunidade de vencer e mostrar lá as minhas possibilidades, o meu talento, as minhas condições, porque eu implantei um trabalho social numa empresa grande, na época Telesc, que pertencia ao grupo Telebrás, né? Hoje ela é a Oi, mas foi evoluindo, na época era Telesc, né? Enfim, então eu alcancei meus objetivos, consegui me aposentar e cheguei à conclusão que a gente precisa muito pouco para ser feliz, né? A gente precisa o suficiente para viver bem, claro, também usufruir um pouco do lazer, do resultado daquilo que você trabalhou. Consegui criar meus filhos bem, fiquei viúva muito cedo, tive esse papel de pai e mãe, mas consegui tudo isso. Então, eu perguntei para mim mesmo, o que seria legal agora? Ajudar os outros a conseguir isso, né? E eu acho que cada um tem dentro de si, eu quero aproveitar essa oportunidade de todos os genialíssimos aqui de dentro da Genial, né? Que se sintam responsáveis também por todo esse trabalho que a gente está resolvendo, né? Uma vez que somos parceiros, mesmo que é a empresa que desembolsa, mas todas as pessoas, os colaboradores daqui, fazem com que a empresa genial tenha o seu resultado financeiro. E, obviamente, então sintam-se responsáveis por tudo isso. Porque eu acho que na vida, a vida não tem significado se a gente não olhar para alguém, né? A gente no primeiro momento olha para os pais, olha para os filhos, olha para a vida, mas além disso tudo tem sempre alguém, alguém que precisa da gente. E eu acho que esse sentir-se útil do fazer o bem para alguém, você ajudar alguém, às vezes até é uma palavra, não é nem dinheiro, é uma palavra, é um momento de dedicação. Hoje em dia, com esse mundo todo tecnológico, tudo muito cibernético, né? Você precisa das pessoas querendo ser ouvidas, querendo ser ouvidas, às vezes, 5, 10 minutos, né? Ou querendo um abraço. Então, sempre tem uma oportunidade de você ser útil para alguém. Nunca se sinta solitário, desolado, depressivo. Quando sentir isso tudo, vá à rua e lembre-se, sempre tem alguém que precisa de você, tá? E vamos todos juntos construir esse mundo melhor. Eu acho que a gente está vendo no nosso mundo o quanto nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, né? E vermos aqui de dentro o que nós temos de grande, de amor e tirar aqui de dentro essa centelha divina, porque isso é a vida, né? Nós somos feitos, segundo a história bíblica, a imagem e semelhança de Deus. Então, temos o Deus em nós e que façamos jus a essa grande oportunidade de vida. E vamos lá, gente. Estamos aqui para podermos servir e podemos nos ajudar uns aos outros. Aí, Alice, super obrigada. Então, é um maior orgulho para a Genial ser patrocinadora, mas eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo os contatos também do Instituto, caso outras empresas queiram também participar como patrocinadoras ou se alguma instituição quiser ser parceira. Eu vou deixar aqui todos os dados, os caminhos, quem quiser entrar em contato direto com o Instituto Guga para saber como pode ajudar. Então, a gente vai deixar aqui tudo explicadinho direitinho. Te agradeço muito. Apareça mais. Obrigada. Eu que agradeço essa grande oportunidade. Tá joia. Olha, a você, muito obrigada e até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.